Ei, pessoas! Como vocês estão? Iniciamos aqui uma certa série sobre carreiras nos esportes eletrônicos. Como sabemos, os games não são mais só joguinhos e é um mercado extremamente rentável. A gente já falou várias vezes aqui no Aperto Play como vale a pena você começar a trabalhar neste meio. Afinal, vimos aí até mesmo como a educação tem utilizado a gamificação e até mesmo os jogos eletrônicos dentro de sala de aula, auxiliando aí toda essa garotada, toda essa juventude que já nascem conectados. E é claro, pra gente estartar aí o nosso bate-papo e também pra falar mais sobre esse assunto, você já pensou em se tornar um narrador de esporte eletrônico? Eu imagino aí que você já deve ter visto no futebol. O narrador ali do futebol mesmo, que é um jogo tradicional, em que as pessoas estão sempre ali presentes acompanhando o Copa do Mundo, Brasileirão e muito mais. Mas o que as pessoas mal sabem é que existe uma profissão extremamente rentável e que tem conquistado o coração de muitas pessoas, que é o de narrador de esporte eletrônico. Afinal, todo jogo competitivo precisa daquela pessoa, pra dar aquele calor, aquela emoção, aquela alegria, aquela narratividade pra deixar o jogo muito mais divertido. Então, bora com ele. Vamos conversar hoje com o narrador de esportes, um dos maiores narradores aqui do Centro-Oeste, o Ciel. E é claro, pra falar com mais propriedade, como que funciona esse trabalho de narrador de esportes. E, principalmente, pra dar uma palhinha aqui pra nós sobre esse mercado aqui no Centro-Oeste, eu vou chamar o meu amigo muito querido, Ciel. Finalmente, né, amigo? Você aqui no Apert Play. Finalmente. E esse bigodão? Eu errei a barba, cara. Acontece. Quem nunca, né? Eu sou homem, tô falando isso. Amigo, a gente tava aqui falando, né, sobre a profissão narrador de esportes. E você atuou nesse mercado há muitos anos, principalmente aí no cenário de CS. Mas antes da gente falar do cenário, as dicas que você pode dar pra essa galera que acompanha aqui o Apert Play, conta pra gente como que você iniciou a sua jornada como narrador de esportes e, claro, o que que te inspirou a entrar nesse mercado. Há muitos anos atrás, lá em 2016, eu comecei, não foi nem no CS, eu comecei no Dota, pra falar a verdade. Eu queria jogar o campeonato de Dota, só que sou um péssimo jogador. O cara que tava organizando o campeonato escutou minha voz e falou, velho, tu tá uma voz boa, tu já pensou em narrar? Eu falei, uai, por que não? E assim começou. Foi bem assim, eu já admirava, eu já acompanhava o competitivo de Dota, muito menos o de CS, mais o de Dota nessa época mesmo. Então eu falei, velho, aí comecei a pegar referência, comecei a pegar jeito, três jeitos de narrador daquela época, coisa de, sei lá, oito anos atrás. Mas olhando por esse cenário, já que você iniciou no Dota, não era algo que dava pra viver 100% como narrador de esportes, oito anos atrás, hein? Naquela época não via como uma profissão rentável, uma profissão estabilizada? Não, não, de jeito nenhum. Era, literalmente, literalmente era tudo mato. É tanto que eu larguei o Dota e vim pro CS, por ter muito mais campeonatos de CS, e também porque a comunidade de CS me abraçou, me chamava pra jogar, então eu me senti mais acolhido, digamos assim, por eles, e acabei continuando aí bastante tempo no CS, e tô no CS até hoje. Ainda falo, ainda brinco com Dota, com Valorant, às vezes alguns jogos de luta, futebol, FIFA, então a gente se arrisca em várias modalidades, só que, que nem eu falo, o forte mesmo é o CS, é no CS que a gente faz o diferencial. E em que momento da sua vida você fez essa transição do Dota para o CS? Você falou assim, não, eu quero trabalhar como narrador de esportes. Foi lá em Dota, foi no mesmo ano mesmo, foram, o campeonato era Copa Galacom, na época, então eles fizeram a modalidade de Dota primeiro, e já no CS eles gostaram tanto do meu trabalho, que falaram, não, vamos pro, vamos lá pro CS, tu consegue? Eu não entendia muito competitivo, por isso que eu falei que eu me senti mais acolhido, porque os próprios meninos do CS foi quem me levou pra lá, quem me ensinou a respeito de smoke, a respeito de mapa, de rotação, de economia, de tudo que eu aprendi, e foi onde eu me apeguei ao jogo, a virar esse, esse amor que é hoje em dia meu pelo CS. E foi assim que tudo, que fez essa transição. E pra ser narrador precisa de muita criatividade, animação, tá prestando atenção em cada detalhe, pois afinal vocês dão emoção, e aquele calor do momento que o jogo precisa, e o jogo necessita. Quando você fez o seu primeiro campeonato de CS, já que a galera tava te explicando ali, o que era o smoke, ali como que eram os mapas, pra você estar falando, e trazendo isso pra sua narratividade, para suas falas ali nas transmissões, foi muito desafiador? Como que foi a sua primeira experiência? Até hoje é desafiador, na verdade, né? Apesar que você não, duas coisas no CS que você nunca vai aprender, é tudo sobre o jogo, todos os pixels, todas as smokes, sempre tem uma invençãozinha nova. Isso é bom. E naquela época, sim, eu achava que minha voz era muito mais crua, do que ela é hoje em dia. E eu acho que pro narrador, isso faz total diferença. Porque não importa o quão bem você narre, às vezes o seu tom de voz não vai agradar a maioria das pessoas. Então isso também é muito bom. Graças a Deus, eu fui abençoado com o meu vozeirão aí, e geralmente o pessoal não costuma reclamar, não. Mas eu já tive muita gente que falou, ah, esse cara aí tem uma voz estranha. Eu já narrei de manhã, campeonato tipo de China, daquele lugar lá que era 6 horas da manhã, então de manhã, tua voz tá grave, 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 né? Até porque eu não tinha como acordar 4 da manhã pra poder fazer aquecimento vocal, aquilo tudo, aquilo tudo, cansaço. Aí você acordava, aí o pessoal brincava, esse narrador aí filmou 5 carteiras de déb, porque tá com aquela voz carregada, né? Que você tinha acabado de acordar. Mas aí no decorrer do tempo melhorava. E no decorrer do tempo, você adquiriu algumas habilidades pra estar cuidando da voz. Aquela maçã, aquela água, aquele cuidado, principalmente quando narra o dia inteiro de campeonato, porque tem os fatores climáticos também, né? Da própria cidade, do local que você tá, por conta do ar-condicionado. O ar-condicionado, exatamente. Aí, ó, tá vendo? Você falou isso, você é maravilhosa. Não sei como. O ar-condicionado, por mais que a gente ame ele no calor, ele é um dos maiores inimigos, se não o maior inimigo da narração. Porque ele esfria o ambiente, mas ele resseca muito. Então, se você não calibrar na água, dar uma vacilada, você acaba perdendo a voz. Quem nunca? O que eu confesso é que uma das experiências que eu já tive como apresentadora foi ter ficado sem voz. Você já presenciou isso e sempre ter aquele cuidado de água, também comer coisas um pouco mais ácidas pra estar limpando aí as cordas vocais. Mas você tá aí e é um dos maiores narradores que temos de CS aqui do Centro-Oeste. É você, você está sempre presente nos maiores eventos aqui do Centro-Oeste, inclusive até mesmo, né, daqui de Goiânia, que você narrou aí, esteve presente também, também da organização de campeonatos de esportes como o Go Game Festival, que foi o maior evento aqui da nossa cidade, da terrinha do Piqui. Como que você também iniciou essa parte, assim, da narração, mas também como organizador de esportes? Pois você tá sempre à frente dos maiores que temos por aqui. Então, isso aí meio que veio de tabela. Porque a galera falava, ah, por que que tu não organiza um campeonato? Aí eu comecei a ver como é que funcionava, né? Aí a gente começa a mexer, aí vai indo, aí vai fazendo, chama um, chama o outro e acaba que você aprende. Aí você vai aprendendo as particularidades. Questão do servidor, questão de time, questão de mix, que a gente aqui em Brasil já fez até o Mix Cup, quem sabe é um dia a gente consegue levar ele pra Goiânia pro pessoal brincar. Aí sim, hein? Pode trazer que a gente quer sim. Aí isso aí a gente faz, a gente vai aprendendo devagarzinho e vai melhorando. Pra mim, você vai evoluindo. Pra mim, não existe essa de ser só narrador. eu sou narrador, eu mexo na transmissão, você sabe melhor do que ninguém que eu mexo com isso tudo e eu não me lembro de um evento que eu parei pra ser só narrador. Meio que você tem que saber de tudo um pouquinho porque na hora do pepino, na hora do salseiro, ele se opa, isso aqui não é assim não, tem que ser assim. Acaba que a bagagem de conhecimento que você tem do evento todo, né? Do esportes e também das diversas funções faz uma total diferença até mesmo quando você tá ali na posição de narrador. E amigo, que conselho, dica você daria pra essa galera que deseja atuar como narrador de esportes? Cara, estuda o jogo. Primeiro lugar, estuda o jogo. Esse é, sem dúvida nenhuma, você tem que entender do jogo. Você não tem que ser profissional, mas você tem que entender do jogo pra você saber falar e saber o que pode acontecer. E dá uma olhadinha na sua voz também. Eu vejo muita gente tentando narrar e assim, você tem que ter uma vozinha legal porque senão você vai narrar, o pessoal não vai gostar do seu tom de voz, você vai ser xingado e você vai achar ruim. Isso já aconteceu, infelizmente, o pessoal é muito tóxico, o meio, o meio dos jogos eletrônicos tem muita toxicidade, o chat é muito tóxico, saca? Mas ó, um dos maiores narradores, muita gente não gosta da voz dele, que é o Bida. Só que o Bida pra mim é um deus. Só que é aquela história, nem todo mundo, nem tem gente que não gosta do Galvão. Então assim, tenta fazer o seu tom de voz, o jeito como você narra, ser o mais agradável possível pras pessoas gostarem da sua narração, que já é meio caminho andado. Você falando do Bida, o Bidinho é maravilhoso, a voz dele é maravilhosa, gente. Ele é ali no Vavá, agora no CS, toda a trajetória dele é simplesmente incrível. E amigo, tem você... Oi? Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, infelizmente tem gente que fala que ele tem a voz muito fina, muito tempo irrita. Não tem como agradar, né? Pra mim, eu escuto o Bida até hoje, a minha alegria se tá o Bida. Não, eu amo também ouvir o Bida, mas não tem como agradar gregos e troianos, o importante é persistir, quando você ama alguma coisa e se dedica pra aquilo ali. E eu acho que às vezes o narrador, quando traz a sua identidade, o seu eu ali, e traz esse calor de emoção, eu acredito que deve fazer toda a diferença ali no game. E pra gente finalizar, aqui amigo nosso bate-papo, você mencionou sobre a toxicidade que existe dentro do cenário de esportes, principalmente na parte de narrador. Como que você lida quando alguém te criticou ali lá no início da sua carreira, pra você não se sentir desmotivado, mas também nos dias de hoje, afinal você tá aí oito anos de mercado, atuando aí nos maiores campeonatos de esportes aqui do Centro-Oeste. Então, infelizmente não tem fórmula mágica. Uma hora, alguém vai conseguir entrar na sua mente. Então, o primeiro passo que eu digo pra todo mundo é feche o chat, não leia o chat, não leia a transmissão. Ah, não, mas eu quero prestigiar a transmissão com o meu viewerzinho lá. Abre ele e deixa minimizado. Nunca, nunca, nunca leia o chat. Depois, cheguem pessoas que trabalharam com você. O rapaz do áudio, o menino que mexe na transmissão, a pessoa que te contratou e pergunte a eles, e aí, o que você achou? Como que eu posso melhorar? Em que que eu posso melhorar? E esses aí vão ser os feedbacks positivos que vão agregar na sua carreira. fora disso, o que vai ter de gente te extingando não agrega, literalmente. Então, feche o chat e faça o seu melhor. Tá, e a dica, afinal, são críticas construtivas, né? Tem que ouvir críticas construtivas, as pessoas que atuam na área pra gente crescer, porque também não dá só pra ficar passando a mão na cabeça, né? Exatamente, você sabe, você sabe muito bem que às vezes a gente fala muito alto, às vezes a gente fala muito baixo, às vezes a gente se empolga, então, você tá fazendo o seu melhor, só que às vezes aquilo ali não é o correto, então a pessoa te falar o que fazer vai fazer você melhorar como profissional e vai fazer você evoluir sua narração ou o que quer que seja nesse ponto. Então tá aí, Ciel, muito obrigada pelo bate-papo, por compartilhar um pouquinho a sua história, deixar essas dicas, né, pra galera que deseja atuar como narrador de esportes, deixa aí as suas redes sociais pra galera acompanhar o seu trabalho, ver de pertinho como funciona. Assim demais, onde quer que seja, qualquer rede social, arroba eu sou o Ciel. Tá aí, pessoal, tá aqui embaixo, é só você seguir o Ciel pra você entender como funciona essa carreira de narrador e também pra você que deseja entender como funciona a organização de campeonatos de esportes. Muito obrigada a vocês que acompanharam essa entrevista e você também, amigo. Beijo! E hoje nós ficamos por aqui e eu quero agradecer demais essa audiência maravilhosa que nos acompanha em Goiânia e região metropolitana e também a vocês, galera linda de Três Marias, Minas Gerais. E, gente, não se esqueça de dar aquela forcinha pra nós lá no nosso Instagram, arroba Sistema Sagres, underline, e também no nosso canal do YouTube e comemoramos aí os nossos primeiros 100 mil inscritos. É! Simplesmente demais, gente. Então vamos continuar aí se inscrevendo no nosso canal e acompanhar tudo que rola por aí no universo de games e esportes. Ah, e lembrando, siga também o meu Instagram, arroba anandareanel. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Eu não tô com o que fazer o tchau porque eu ainda tô rouca. Beijo. Tchau! 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 Tchau!